Na TV Evangelizar, o dia de São José será muito especial. Você vai conhecer a história de um templo com mais de 400 anos que homenageia o pai adotivo de Jesus, a Igreja de São José dos Carpinteiros, em Roma. Veja o desafio da restauração após o desabamento do telhado. Você vai se emocionar com o documentário Igreja de São José dos Carpinteiros, da queda à reconstrução. Próximo domingo, em três horários, 10 para as 8 da manhã, meio-dia e 15 e 9 da noite. Uma produção original da TV Evangelizar.